Hoje venho a falar de um livro que foi um pouco inesperado para mim, eu ler o livro e mais do que ler o livro, gostar do livro. Estou a falar do livro Drive Your Plow Over the Bones of the Dead ou, em português, Conduz o Teu Arado Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Acho que é mais ou menos assim que se diz os nomes da senhora, pelo menos foi assim que eu descobri o que se dizia no Google e que foi a pessoa que ganhou o Nobel da Literatura de 2018. E porquê que foi uma surpresa que eu gostava deste livro? Primeiro porque eu não costumo ler livros de prémios literários. Não é que eu tenha algo contra isso, simplesmente não é algo que eu normalmente faça ou que saia do meu caminho como leitora, para ler. Depois deste livro, é engraçado que eu tive, antes de ser anunciado, uma semana antes de ser anunciado o Nobel da Literatura, eu estive numa livraria e tive com o livro Viagens, da mesma autora, da Olga Tokarczuk, nas mãos. E fico com curiosidade porque já tinha lido ou ouvido alguém falar bem do livro. Depois é um livro que é publicado por uma editora que eu gosto e respeito, que é Cavalo de Ferro. Portanto, já estava curiosa com a coisa. E, entretanto, fui procurar no Script, que é um serviço que eu uso, que tem livros, não só em audiobook, mas também em e-book, e descobri que havia este em e-book e comecei a ler. Tinha a impressão que o audiobook não estava, por alguma razão, não estava disponível para mim. Não sei se eu já tinha ouvido audiobooks a mais, ou se havia alguma razão misteriosa, porque o livro não está disponível na altura em que eu quis ouvir. Portanto, comecei a ler em formato e a book e gostei de muita coisa. Gostei da escrita, gostei da personagem, a Janina, que é a personagem principal do Conduz o Teu Orado, sobre os ossos dos mortos. Este título, para já, este título é macabro, mas decoa-se tão bem à história. E eu vou comprar este livro, ainda estou a decidir se vou querer comprar em português ou se vou querer comprar em inglês. Primeiro porque, assim, eu li em inglês e gostei muito da tradução e gostei muitas frases ao longo do livro. Não sei porquê, não sei se foi a construção das frases, se foi a estranheza de algumas coisas da personagem da Janina, porque ela tinha algumas posições, assim, um bocado sui géneros. E eu gostei bastante. E eu, neste momento, estou com receio de chegar à versão portuguesa e não gostar tanto da maneira como foi traduzido. No entanto, é uma coisa, para mim, que é a favor dos livros da Olga traduzidos pela... Por acaso, eu não sei qual é o nome da pessoa. É uma estupidez, isto não está escrito. Quem fez a tradução, mas eu li num jornal, a falar sobre o livro, e que falava sobre o livro, e dizia que quem tinha feito a tradução, uma senhora que eu não consigo descobrir agora o nome neste momento, podia procurar, se calhar, melhor, mas eu quero continuar a gravar, portanto, vamos a isso. Ela traduziu diretamente do polaco, portanto, isto é bom, porque não há aqui interpretações de outras línguas. Por exemplo, se isto tivesse sido traduzido em inglês ou de uma outra língua, era completamente diferente. Portanto, isso eu acho que é uma coisa muito positiva das nossas traduções, mas, ao mesmo tempo, eu estou com aceito que a musicalidade e as frases não tenham completamente o mesmo sentido que aqueles que eu li. Supostamente, a história é a mesma, mas a musicalidade poderá não ser a mesma. E eu não sei porque, da maneira como gostei do livro, estou com reticências, portanto, vou ter que, provavelmente, ver o livro, ou viver cores, para explorar melhor essa parte. Mas, sobre o que é que é este livro? É sobre muita coisa. Há quem considero que seja um livro de suspense, e em parte é, que pode até ser, trazer alguns lives de thriller, porque existe um mistério. Pessoas começam a aparecer mortas ao longo deste livro, uma delas. Portanto, a primeira é um vizinho da personagem principal, e nós ficamos na dúvida quem é que matou, se foram os animais da floresta, se existe aqui uma grande história à volta dos animais da floresta, que se decidiram revolucionar contra as pessoas, e a maneira como elas as caçam. Eu acho que é um livro, para quem seja a favor dos direitos dos animais, que poderá ser um livro que vão gostar bastante, por diversas e várias razões, nos quais eu não vou explorar, porque eu não vos quero contar sobre o que é que é o livro, mais do que estas pequenas linhas. Mas foi um livro que me surpreendeu muito, muito, não só a escrita da autora, ou melhor, a tradução para a inglesa da escrita da autora, mas também as várias temáticas que ela aborda, a maneira como a história é contada, a história é-nos contada pela personagem principal, é uma narradora que poderá ter as suas falhas, ou não, deixo isso ao vosso critério, mas que é muito giro nós descobrimos como é que esta personagem vê o mundo, mais sobre a vida das escolhas desta personagem, porque é que ela faz o que faz, porque isso não nos é dado logo ao início, nós vamos conhecer esta personagem ao longo do livro, e eu simpatizo bastante com esta personagem, que pode parecer à partida uma velha excêntrica que vive por trás do sol posto, num sítio que fica quase completamente isolado durante o inverno, que fica quase preso na neve, mas que tem uma paixão muito grande pelos animais e pela vida dos animais, e eu vou ali algumas coisas que eu simpatizei com a centricidade desta personagem, com algumas ideias fixas que ela tem, com algumas frases que ela fala sobre nomes, gostei imenso dessa parte, portanto, se é um livro que eu recomendo, sim, não acho que seja coisa que qualquer pessoa vá a gostar, mas que dos poucos autores, prémios literários que eu tenho lido, sendo que um deles foi o Saramago e a outra autora foi a primeira mulher a ganhar o Nobel da Literatura e que eu gosto bastante e que agora me está a dar uma branca de nome. Acho que sim que está no mesmo nível, mas ao mesmo tempo qualquer um deles foi uma surpresa e qualquer um deles tem escritas completamente diferentes. se isto me poderia fazer tentar ler mais Nobel, prémios Nobel da Literatura, nem, não. Não, porque lá está, foi bom, foi este livro, esta autora, esta escrita. Não vai fazer ler mais Nobel só porque sim. Se me vai fazer mais livros da autora, sim, muito provavelmente irei ler mais livros da autora. E vocês, já leram esta autora? Tenho o hábito de ler prémios literários, ou não ligam nada a isso, ou nenhum género literário que, às vezes, os que costumam ter este tipo de prémios de literatura, com um erro grande, ou se preferem outros tipos de literatura, mais literatura de género, sei lá, fantasia, horror, ficção científica, ou se lendo tudo um pouco, romance, literatura light. Por acaso, essa também era um bom vídeo, falar sobre literatura light e literatura de género. Tanta coisa que uma pessoa pode falar. Tão pouco tempo para falar de tudo. Estou interessada em ler este livro, digam-me nos comentários, e até, um próximo vídeo. Tantos que me ajudaram a falar de tudo. Tantos que me ajudaram a falar de tudo. Tantos que me ajudaram a falar de tudo. O que é isso?